Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Quero abandonar-me no Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Quero abandonar-me no Teu amor Encharcar-me em Teus rios, Senhor Derrubar as barreiras em meu coração Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, 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 Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer